Passo a palavra para o Grupo Rosa, para o relator Carlos Magno, para a sua fala. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, me apresentar, eu sou o Carlos Magno, sou do movimento LGBT, mas aqui eu estou representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde o convite foi para o nosso conselho e eu fui um dos aprovados para vir representar o Conselho de Direitos Humanos. E também eu queria aqui fazer uma saudação à nossa vice-presidenta do conselho, a doutora Ivana, que é procuradora da Justiça do Ministério Público de Goiás. E eu queria aqui destacar porque ela foi eleita por unanimidade a nossa vice-presidenta. E o nosso presidente é o ministro Pepe Vargas, o ministro de Direitos Humanos, e mostra a importância do Ministério Público ser reconhecido pela sociedade civil e também pelo poder público, onde ela foi eleita por unanimidade a nossa vice-presidente. E aqui eu queria, antes de iniciar o nosso relato do grupo Laicidade do Estado, Liberdade de Expressão, Cidadania Digital, Direitos LGBT e Igualdade de Gênero, eu queria dizer que esse terceiro encontro é fundamental, um marco na democracia participativa e no diálogo com a sociedade. Então, o Ministério Público se torna uma referência para nós dos movimentos sociais, nós que estamos no campo democrático, nós que estamos no campo progressista, para dizer que esse espaço só fortalece a ampliação do espaço democrático do Estado. Então, espero que não tenha retrocesso, que se avance, e cada vez mais outros atores e outras atrizes possam estar junto, dialogando, para apontar avanços democráticos para o nosso país. Então, eu finalizo aqui, porque a gente está na plenária final desse terceiro encontro com o energizado. Volto para minhas bases felizes, porque realmente a gente cumpriu um papel nesse rumo que vocês construíram, doutor Jarbas, nesses dois encontros. E nesse terceiro, com certeza, vai sinalizar nessa perspectiva dos avanços democráticos, progressistas e na garantia dos direitos humanos. E, nesse sentido, acho que nosso grupo, ele foi um grupo muito polêmico no sentido do debate, às vezes até caloroso, mas um debate democrático, onde as propostas que foram aprovadas realmente refletem esse campo progressista, democrático, que está em consonância com os direitos humanos. E aí eu queria ler as nossas resoluções. Primeiro foi sobre, respondendo a primeira pergunta, que era, qual a importância da educação e direitos humanos para o fortalecimento da atuação do Ministério Público e de sua interação com os movimentos sociais? Então, a nossa proposta foi, a importância da educação e direitos humanos para o fortalecimento da atuação do Ministério Público brasileiro reside na necessidade da constante interação com os movimentos sociais para o fortalecimento de uma cultura de paz e do pluralismo social para estabelecer de forma efetiva a igualdade dos direitos das pessoas, tendo em vista as especificidades e as vulnerabilidades respectivas da raça, co, etnia, gênero, origem, crença, idade, orientação sexual e identidade de gênero. A segunda, a primeira proposta em relação à pergunta que foi colocada para a gente. Considerando os temas propostos e os relatórios das discussões do segundo encontro, quais as iniciativas de educação e direitos humanos podem ser desenvolvidas conjuntamente pelo Ministério Público e os movimentos sociais? Então, a primeira, promover em conjunto com os movimentos sociais campanhas de combate às violações em meio de comunicação e atuar em casos concretos, produzir conteúdos voltados à educação e direitos humanos, tanto para comunicadores quanto para o público em geral, resgatar e divulgar as boas experiências do MP em relação à comunicação, com uma ação que culminou com o Programa de Direito de Resposta e o Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação. Essa é a primeira. Segunda, realizar atividades de sensibilização e capacitação para os membros do MP para fortalecer a ação institucional na promoção de direitos dos povos romanos e ciganos, no âmbito das grandes ações já realizadas pelo MP, por exemplo, o projeto João Cidadão, sejam incluídas ações que considerem as especificidades do povo româneo, povo cigano. Terceiro. Propor a implementação de núcleos de enfrentamento à discriminação em razão da raça, coetnia, gênero, origem, crença, idade, orientação sexual, identidade de gênero, com atribuições executivas para proposituras de ações civis e criminais para a defesa desses direitos, assim como iniciativa do cúmulo pedagógico, em conjunto com os respectivos movimentos sociais. E o quarto é o seguinte, propor ao CNP que se adote providências para tornar obrigatório o aperfeiçoamento de servidores e membros do MP na temática de gênero, violência doméstica e familiar contra a mulher, em consonância com o que prevê a Convenção CEDAL da ONU e a Convenção de Belém do Pará, notadamente nos cursos de formação quando ingresso na carreira. E a última proposta nossa é atuar buscando a efetiva preservação dos direitos das pessoas que sofrem discriminação em razão de crença, orientação sexual, identidade de gênero, no seu próprio núcleo familiar. Então, essas são as cinco propostas aprovadas no nosso grupo. Bom, antes de passar aqui a palavra à Irina e ao Carlos, do Grupo Verde, o Carlos Bagno, do Grupo Rosa, pediu mais um minuto porque foram lidas cinco propostas e, ao que parece, faltou uma. E eu passo o espaço aí rapidinho para que ele possa tratar da última proposta e a gente seguir, depois sim, ouvindo o Grupo Verde. É que, na verdade, nosso grupo tem seis propostas e na relatoria só tinha cinco, mas já chegou aqui a sexta. Criar, no site do CNMP, banco de boas práticas institucionais acerca das temáticas laicidade estatal, identidade de gênero, orientação sexual, violência doméstica contra a mulher, visando otimizar a atuação funcional dos membros do Ministério Público. Era essa.